Olá, boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 5 de julho. Vamos começar essa edição que vai interessar muita gente essa notícia, principalmente aquelas que andam de bicicletas elétricas, ciclomotores e autopropelidos, aqueles que contam com um sistema próprio de propulsão. Na segunda-feira começou a valer a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que além de definir as características de cada modelo, também estabelece limites de velocidade e de locais específicos para a circulação. Bom, agora bicicletas, patinetes, skates e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias, respeitando, claro, os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada município. Já os ciclomotores, que são mais robustos e mais rápidos, só podem trafegar na rua, que tem que ter placa e licenciamento e o condutor precisa de habilitação específica. Mas o prazo para emplacar e habilitar é até o fim de 2025 para quem já tem o veículo. Em caso de descumprimento dessas novas regras, as punições seguem artigos do Código Brasileiro do Trânsito, com penalidades que vão de infrações média a gravíssima e multas. Seguindo esse assunto de veículos, os incentivos fiscais para estimular a conversão de carros para o GNV ou compra de veículos novos com kit gás têm se tornado uma política pública em estados brasileiros. Um levantamento da ABGAS, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, mostrou que cinco unidades da federação adotaram uma frota mais sustentável. Para impulsionar o consumo e a produção desse gás natural veicular, que é menos poluente e até mais barato, os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, reduziram ou até mesmo isentaram totalmente o consultor do pagamento do IPVA, imposto sobre a propriedade de veículo automotores. O último a adotar foi Mato Grosso do Sul, que lançou em junho um pacote com 100% de isenção do IPVA e de taxas de vistoria e documentação cobradas pelo DETRAN de Mato Grosso do Sul, e também das taxas de serviço no processo de conversão dos veículos, além de um vale combustível de R$ 1.000 para as novas conversões. De acordo com a Companhia de Gás do Estado, 7 mil motoristas devem ser beneficiados e uma estimativa de mil veículos convertidos. Neste caso, a economia por veículo será de R$ 686,34. Já no Paraná, onde o desconto do IPVA de 70% existe desde 2003, foi instituído recentemente mais um incentivo, a dispensa de vistorias para a conversão do veículo para o GNV. No estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a incentivar a adoção de políticas públicas, oferece uma isenção parcial desde dezembro de 1997. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o marco de garantias e o texto deve ir ao plenário ainda hoje. Se passar como está, uma pessoa poderá dar um bem como garantia de várias dívidas, ao contrário do que acontece atualmente. Uma casa, por exemplo, só pode ficar embargada até o pagamento de um empréstimo ou financiamento. Depois fica livre. E agora o Minuto da Economia desta quarta-feira. Os governantes brasileiros falam muito em fechar acordos no Berco-Sul com países ou blocos, como é o caso atual da União Europeia. Mas pelo andamento dos negócios, não se trata apenas de questões sociais, políticas ou econômicas. É burocracia mesmo. Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostrou que, em média, a conclusão de um acordo do Mercosul leva cinco anos e meio. Os processos ficam parados no Congresso, à espera de votação ou no Palácio do Planalto, sem a assinatura. Talvez seja o caso de fazer uma licitação para a compra de canetas. Para se ter uma ideia, o tratado com a Palestina foi concluído há nada menos do que 12 anos. Mas falta assinatura do Brasil. Agora estamos revisando o possível acordo com a União Europeia, que começou a ser alinhado há 24 anos. Mas como os europeus decidiram exigir o cumprimento de metas ambientais do nosso lado, a conversa mudou e eles vão ter que baixar a guarda, mesmo ostentando uma economia de 100 trilhões de reais. Pelo jeito, vamos ter que esperar mais um pouco. Falando agora de um outro acordo, o Supremo Tribunal Federal validou a possibilidade de a jornada de trabalho 12 por 36 ser feita mediante um acerto entre patrão e empregado. Antes da reforma de 2017, a medida só podia ser adotada em caráter excepcional ou por acordo coletivo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde contestou a mudança, mas o STF decidiu que pode sim. Um patrão precisa apenas acertar com o funcionário para que ele trabalhe 12 horas seguidas e folgue 36, como acontece com os enfermeiros. A capital do Uruguai, Montevidéu, pode ficar sem água potável. O governo anunciou que só resta 1,8% de água do reservatório de Passo Severino, um dos mais importantes do país, que abastece metade da população. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Com isso, espera-se que em duas semanas o reservatório fique totalmente seco. O imposto para a produção e venda de água mineral foi zerado, com o lançamento de um programa de distribuição do produto para a população mais pobre. Há dois anos, o Uruguai vive uma crise hídrica e meteorologistas estimam que as chuvas só voltem ao país em setembro. No começo de junho, diante da iminente seca, o governo decidiu abastecer a população com água retirada do estuário do Rio da Prata, oferecendo uma água imprópria para o consumo nas torneiras de Montevidéu. Desde o início de maio, as casas da capital uruguaia recebem na torneira uma água com gosto estranhamente salgada. Para não interromper o abastecimento hídrico diante da seca em seus reservatórios, a instituição responsável pela distribuição de água no país decidiu fornecer aos habitantes uma mistura de água potável com água retirada do estuário do Rio da Prata. A entidade teve de alterar os níveis máximos aceitáveis de sódio e de cloreto na água. A medida foi tomada com o acordo do Ministério da Saúde, o que provocou uma onda de protestos, como os que tomaram as ruas de Montevidéu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um novo produto para identificação e diagnóstico da febre maculosa. O kit utiliza a técnica PCR, que detecta o material genérico de bactérias transmitidas pela picada do carrapato estrela. Fabricado pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o produto é o segundo autorizado no Brasil com essa finalidade. A Anvisa determina que o teste deve ser realizado por profissionais da área de saúde com conhecimento específico em biologia molecular. A febre maculosa não passa diretamente de pessoa para pessoa, nem pelo contato com animais infectados, como cavalos, bovinos, animais domésticos e silvestres. Os humanos acabam sendo hospedeiros acidentais. E olha só, parar de fumar reduz a pressão arterial de fumantes hipertensos em apenas 12 semanas, mesmo entre aqueles que usam remédios para tratar a hipertensão. A constatação foi de um estudo realizado no Incor, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O estudo contou com a participação de 361 voluntários que faziam tratamento para parar de fumar. Entre eles, 113 portadores de hipertensão que tomavam remédio para o controle da pressão arterial. Os participantes foram divididos em grupos e cada um deles tomava uma medicação diferente. Durante o estudo, os pacientes fizeram seis visitas ao ambulatório e os níveis da pressão foram medidos no primeiro dia e após 4 e 12 semanas de tratamento. Entre os pacientes que fumavam constantemente e tinham hipertensão, 72 pessoas pararam de fumar e outros 41 não pararam, mas reduziram o consumo. Após o período de três meses, os níveis de pressão reduziram entre aqueles que pararam de fumar. Portanto, o estudo mostrou que parar de fumar funciona como um remédio para tratar a hipertensão. Vale ressaltar que o tabagismo não causa diretamente a hipertensão, mas fumar pode ser considerado um fator agravante na pressão arterial, o que faz com que esse público possua a pior evolução no tratamento das doenças cardiovasculares. Pois a nicotina presente no cigarro gera uma ativação do sistema nervoso simpático e aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ao mesmo tempo, reduz a oferta de oxigênio aos vasos e ao coração. No mundo todo, cerca de oito milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência do tabagismo. No Brasil, todos os dias, mais de 440 pessoas morrem por doenças associadas ao cigarro. Entre as mortes que podem ser consideradas agravadas pelo cigarro, estão as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, as doenças cardiovasculares e o câncer de pulmão. Outras notícias daqui a pouquinho com a Maria Alice Dias e a Júlia Nadariva no Jornal das 18h30. E eu volto às 10h da noite ao vivo ao lado de Alexandre Jaqueto no Jornal das 22h. E espero você. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho